Fala Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos começar agora a prova de 2016 da UERJ, beleza? Primeiro exame de qualificação. Se você está com dúvida, quer resolver seus problemas em biologia, quer que você está esperando, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente aqui. Divulgue isso aqui para todo mundo que você conhece e ajude o desenvolvimento do melhor canal de biologia que você conhece. Roda a vinheta! Fala Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, continuando a resolução da prova de 2016, primeiro exame de qualificação. Olha essa imagem aí. Essa questão fala sobre a regulação hormonal em relação ao cálcio. O cálcio é um elemento importantíssimo para o nosso organismo, por exemplo, para a formação de ossos, os dentes, contração muscular, coagulação sanguínea, beleza? Então é necessário que eu tenha uma concentração equilibrada desse carinha no meu sangue. E a nossa principal reserva são os ossos. Então eu preciso, de alguma forma, regular o nível de cálcio no sangue, primeiro colocando esse cara no meu osso ou retirando do osso. Outra forma que eu tenho de colocar cálcio no meu sangue é pela alimentação, obviamente. Então uma vez que eu já me alimentei, que eu já ingeri, a regulação de cálcio no meu organismo é realizada se eu tiro ele do sangue e coloco no osso ou se eu tiro do osso e coloco no sangue. E isso quem realiza são hormônios. Os hormônios são basicamente dois. São a calcitonina e o paratormônio. A calcitonina é produzida pela tireoide e a função dela é retirar esse cálcio que chegou, que está no teu sangue em grande quantidade e guardar ele no osso. Caso eu tenha carência no sangue, eu tiro do osso por ação do paratormônio, que é produzido pela paratireoide. Ele tira do osso e coloca no sangue. Na questão, mostra a glândula X, que é a tireoide, que libera um hormônio, que no caso é a calcitonina, que diminui a concentração de cálcio no sangue. Mostra isso aí no esquema. Já no esquema de baixo, mostra aqui a glândula Y, paratireoide, que produz o paratormônio, hormônio Y no caso, que tira o cálcio do osso e coloca no sangue. A questão fala sobre a perda de cálcio. Perder cálcio é tirar cálcio do osso. Se eu estivesse guardando ele no osso, eu não estaria perdendo. Foi? Então, sendo assim, a resposta seria a paratireoide, que produz o paratormônio, resposta letra D. Beleza, galera? Se liga aqui, vem pra cá, divulga essa parada. O Bilbil sabe.